Pais de alunos estão apavorados com a onda de roubos a estudantes ao redor de colégios aqui em Londrina. Nas últimas semanas, vários roubos têm sido registrados contra estudantes aqui na cidade de Londrina. E um dos pontos preferidos pelos marginais é esse colégio que fica na Avenida JK, bem no centro da cidade. Ontem, um garoto de 14 anos chegou a ser espancado pelos marginais. Os bandidos fugiram e não foram encontrá-los. Os familiares dos alunos estão apavorados. Eu sei que o colégio não tem nada a ver com a situação, mas os bandidos se aproveitam, que é um colégio que tem muita gente, um colégio tradicional aqui na cidade de Londrina, e eles estão apavorando. E não é só lá não, é toda a região. Patrulha escolar precisa mais efetivo, precisa estar em todos os colégios, porque os bandidos estão se aproveitando e roubando celulares. E o menino levou essa paulada. A mãe que entrou em contato comigo hoje, mandou a fotografia e vai gravar uma entrevista, inclusive com a nossa equipe de jornalismo. Nossa equipe vai gravar uma entrevista com ela logo mais à tarde, possivelmente no Jornal Tarobá, segunda edição. Mais detalhes sobre o que tem acontecido nas portas de colégios aqui na cidade.